Programa Turistando. Oferecimento Vitória Ambiental. Proteger o meio ambiente é o nosso compromisso. Américas Chocolates Bean to Bar. O chocolate sem culpa. E Gourmet Shop. Para os apaixonados por cozinha. Eu estou em Itaúnas, um dos destinos mais bonitos, mais mágicos do Espírito Santo. Porque aqui tem rusticidade, tem alegria, tem música, tem gastronomia, tem praia, tem tanta coisa bonita que nos reconecta com a natureza e com o sentimento de ser brasileiro. E esse destino tão fantástico é um dos produtos oferecidos pela Chofé Brasil. E o que é a Chofé Brasil? É uma empresa de receptivos que traz os turistas para conhecer o nosso Espírito Santo e faz com que eles se sintam em casa. E aqui estão os meus amigos queridos, Isaac e André. Tudo bem, meninos? Tudo bem, prazer em revê-lo. Prazer em revê-lo aqui, né? Nesse lugar tão bonito, né André? Sim, excelente. Você já está toda colorida, bem Itaúnas, né? Sim, sim. Bem animada. Bem animada, ok. Aliás, animação não pode faltar quando o assunto é trazer as pessoas pra cá. Porque aqui é terra do forró, não é? Sim, é terra do forró. Aqui é o melhor forró do Brasil hoje. Ô, maravilha. E quando os turistas vêm pra cá, vocês oferecem essa experiência de forró também? Sim. Além da experiência de estar nos melhores locais aqui pra praticar o forró, pra dançar, nós temos também o turismo local, que é uma maravilha, né? Ok. Vamos explicar então um pouquinho do que a gente pode ver aqui. Tem o passeio a Riacho Doce, que é uma praia próxima também, passeios aqui perto nas dunas. Mas eu vou deixar que você me fale um pouquinho sobre, André, sobre o que a gente pode encontrar por aqui. Dona Valtinha, pelo centro. Então, nós podemos encontrar aqui, fazer uma trilha, né? Pelas dunas e chegando até a praia e curtir os quiosques que tem aqui na praia, comer um peixinho, uma comida local e ser muito bem atendido. E depois a gente curtir nas dunas de Itaúnas e curtir o pôr do sol, que é lindo, maravilhoso, é mágico. Ah, o pôr do sol que é meio romântico, não é? É por isso que vocês vêm aqui sempre, né? Sim, sim. Aliás, renovar os votos. Exatamente. O atrativo, inclusive, de Itaúnas é, se você não veio ver o pôr do sol, você não veio a Itaúnas. Agora, a André cozinha muito bem. Isso eu sei, porque eu já fui na sua casa várias vezes e fui muito bem atendido por ela. André, me fala sobre a gastronomia local. Aqui a gente encontra comida italiana, comida japonesa, comida local do Espírito Santo, né? Me conta um pouquinho do que você vive, o que você gostaria de falar sobre aqui as pessoas que visitam. Então, aqui nós temos uma variedade na gastronomia, com hambúrgueres, com comida italiana, com carne. Então, são diversos, diversos locais para você curtir a gastronomia. Tem muita diversidade. Para vários bolsos também, tem restaurante chique, restaurante mais ou menos, restaurante tranquilo. Você pode colocar um chinelão aqui, ou até andar descalço mesmo e se sentir em casa e entrar nos restaurantes mais bacanas da vila. Verdade. Ontem, nós tivemos a experiência no restaurante da Casa da Berê, que nos recebeu. Ofereceu um jantar, né, André? Maravilhoso. Que foi assim, todo mundo bateu palmas por ter visto aquela gastronomia. Foi maravilhoso. Então, quem procura Chafer Brasil? Qual o tipo de serviço que ela oferece? Que a empresa oferece? Ok. Nós somos uma agência operadora. Você vai procurar Chafer Brasil. Vamos providenciar para você a hospedagem aqui em Itaúnas. Vamos localizar, de acordo com o seu orçamento, aquilo que você precisa, a hospedagem. Vamos cuidar do seu transporte. Você vai descer no aeroporto de Vitória. Vai ter a nossa van que vai conduzir vocês até Itaúnas. E vocês vão ter o transporte de volta, para voltar para casa com segurança e com conforto. Olha que bacana. Isso não só em Itaúnas, mas em qualquer lugar do Rio de Janeiro, ou o destino que vocês procuraram. Como é que funciona isso em relação a destinos? É, nós elaboramos os destinos turísticos e também fazemos eventos. Então, a gente, além de fazer essa parte do turismo, organizar com hospedagem, com passeios, cuidando da gastronomia, ingressos também, ingressos, ingressos, ingressos. E também com eventos, porque nós temos muitos eventos no Espírito Santo. E aí, as pessoas vêm participar dos congressos e fazem seus eventos, curtem mais uns dois dias no Estado e aí a gente aproveita para levá-los, para ter essa experiência no turismo do Espírito Santo, que é maravilhoso. Só para a gente terminar aqui, a gente vive reclamando que os turistas não vêm ao Espírito Santo, então conhecem o Espírito Santo. Vamos fazer uma reflexão também aqui. Será que nós estamos recebendo bem essa turma? Será que nós estamos oferecendo bons produtos a essa turma, que quer conhecer e precisa conhecer o Espírito Santo? Esse é o trabalho da Chafer Brasil, receber bem o turista, acolher, mostrar o Estado e devolvê-los para o aeroporto, não é verdade? Com os melhores sentimentos e imagens na memória e no coração. Falei bonitinho? Falou. A nossa mensagem para vocês que são turistas é a sua conexão com o turismo e a Chafer Brasil. Vem para o Espírito Santo. É, bem que isso aqui é abençoado. É, bem que isso aqui é abençoado. Tchau.